Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto Te olhar em seus olhos, ganhar seus abraços Na verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Comer, agora vou fazer um rodinho Nunca mais perdê-la E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Tô me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Não vejo mais você faz tanto tempo E aí E aí E aí